Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Olha só, dia dos pais chegando, dia mundial da cerveja chegando, então resolvi pra essa semana fazer aqui pra vocês uma receita super especial de bife a rolê, com um molho delicioso de cerveja preta. Vocês não vão perder essa, né? Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma das receitas, ativa aqui a notificação do sininho e não esquece de compartilhar essa receita com todo mundo, tá bom? Então bora lá? E pra essa receita a gente vai usar aqui seis bifes de colchão mole, tô usando o colchão mole, tá bem bonito, avisei o açougueiro também que eu ia fazer bife a rolê porque aí ele já corta tudo bem inteirinho pra não ficar falhas. Você pode usar também o colchão duro, e se quiser pede pra ele passar na máquina pra quebrar um pouco das fibras. Pro recheio a gente vai usar uma cebola, vagem, meia cenoura, fatias de bacon, e pro nosso molho a gente vai usar aqui duas cebolas picadas com quatro dentes de alho, um buquezinho de ervas, eu tô usando aqui tomilho, alecrim, cebolinha, salsinha, você faz com o que você tiver aí na sua casa. Vou usar aqui uma latinha pequena de extrato de tomate, que ou se você não tiver uma pequena assim, pode substituir por uma maior, só que aí você usa menos, tá? Senão fica muito forte o tomate. Aquela outra metade da cenoura, eu ralei ela assim, pra usar no molho eu acho que dá uma suavidade, fica muito gostoso, então eu vou colocar a cenoura ralada. O grande diferencial desse molho vai ser a gente colocar cerveja preta, tá gente? E lembrando que nessa semana a gente vai ter o dia mundial da cerveja, então em comemoração a isso a gente tá fazendo essa receita, esse molho vai ficar perfeito usando cerveja preta, vai ficar gostoso. E pra acompanhar esse bife a rolê, a gente vai fazer um delicioso purê de batata, muito prático também. Então a gente vai precisar aqui de três batatas e um pouco menos de uma xícara de leite. Vou começar aqui fazendo o nosso recheio, então eu vou pegar aquela meia cenoura e vou cortar em tirinhas finas, tá? Tendo mais ou menos esse tamanho aqui. Vou cortando aqui. Prontinho, ficaram assim nessa espessura. Agora eu vou pegar a cebola e vou cortar também nessa mesma espessura. Boto assim ela no meio, tirar essa partezinha aqui. E a gente vai cortar em tiras. E agora a vagem eu vou cortar fora aqui essas pontinhas. Faz assim, envela todo mundo. Eu só vou cortar ela aqui no meio, deixar em pedacinhos assim. Agora eu vou temperar esses bifes com sal e pimenta, só isso, tá? Vou fazer aqui de um lado. Agora a pimenta do reino. Vou fazer do outro lado e já volto aqui pra continuar. Bom, já temperei todos os meus bifes aqui e agora deixei todos aqui de um lado. Eu vou começar a montar o nosso bife a roler, tá? Então eu vou começar aqui com uma fatia de bacon. Coloca assim. Vou colocar aqui a vagem. Cenoura. A cebola. E agora a gente vai enrolar. Vai fazendo bem apertadinho assim. Finaliza aqui. Eu já deixo o palito de dente. A gente vai fazer só um. A gente coloca um assim na diagonal, já é suficiente pra fechar aqui o nosso bife. Certo? Vou fazer aqui todos e aí eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado. E aqui ficaram prontos os nossos bifes, tá? Bem enroladinhos. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai selar eles numa panela bem quente. E eu já vou mostrar pra vocês. E aqui eu já tenho azeite nessa panela de pressão, tá? Que é onde a gente vai fazer a carne. A gente vai primeiro selar. Vou fazer três de cada vez aqui. A gente vai selar esse bife de todos os lados. E aí depois eu vou tirar eles, selar os outros três. E depois a gente vai continuar com o molho. Já selei aqui a primeira parte, tirei, tá vendo? E agora as outras três estão lá na panela. Não é pra cozinhar ainda, tá? É só pra dar uma selada por fora mesmo. Agora, nesse fundinho de panela que se formou cheio de lindo sabor, vou colocar a nossa cebola. E o alho também tá aqui dentro, picadinho. E a gente vai dar uma boa refogada nelas, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de sal também. Vai ajudar a refogar mais rápido. Vou deixar refogar bem e aí eu já volto aqui. Aqui já refogou bem aqui a nossa cebola e o alho. Agora, sobraram assim duas fatias de bacon daquele do recheio. Então eu piquei e eu vou colocar nesse molho também, que eu acho que vai ficar muito bom pra construir o sabor. E vou colocar também aqui dois pedaços de gengibre. Vou colocar aqui também aquela cenoura ralada, meia cenoura ralada. Vou começar a colocar aqui vários temperinhos, tá? Vou começar aqui com açafrão, cúrcuma. Só um pouquinho. Vou colocar uma pitada de canela, gente. Isso dá todo um saborzinho especial também pra esse molho. E pra acompanhar essas especiarias também, eu vou colocar aqui dois cravinhos. Sempre dando uma mexida. Gente, o perfume tá maravilhoso. Vou colocar a loura em pó. Noz moscada em pó, se você tiver aí pra ralar na hora, melhor ainda. Um pouquinho de cominho. Aí é opcional, mas eu também gosto, acho que fica mais grossinho o molho também. Eu vou colocar alho em pó e cebola em pó. Misturar. E também, claro, pimenta moída. Pimenta do reino. Agora, em cima desse empolgado, eu vou acrescentar aquela nossa latinha de extrato de tomate. Você também pode fazer com um tomate fresco, tá? O importante é que eles estejam bem maduros. Você pica eles e deixa sem semente. Vai ficar um molho bem espesso, porque a gente colocou bastante cebola, cenoura, o bacon. Isso tudo vai ajudar a construir bem esse molho. Aqui eu vou colocar um pouquinho de água na latinha pra ajudar a tirar um pouco mais de molho. E o grande toque desse molho é cerveja preta. Ela é um pouco mais adocicada também. Então ajuda a quebrar um pouquinho o ácido do tomate desse molho. Vai ficar aquele molho bem marronzinho. Agora eu vou esperar só esquentar aqui de novo. A gente vai colocar de volta as carnes aqui pra panela. Meu molho já tá fervendo aqui. E agora é hora de voltar os nossos bifes aqui pra panela, tá? Então vai colocando com bastante cuidado. Pra ele não desmontar, né? Vou colocar aqui agora também uma colher de sal. Eu ainda não tinha colocado no molho, só lá na cebola no início. E aí vou finalizar aqui colocando nossas ervas. E vou fechar a panela pra panela pegar pressão. Aqui depois de pegar pressão, aproximadamente 20 minutinhos, você vai abaixar o fogo. Deixar ele cozinhando em fogo baixo, tá? Enquanto a nossa carne tá cozinhando ali na panela de pressão, eu já vou fazendo o nosso purê de batatas. Eu piquei as batatas porque assim elas vão cozinhar bem mais rápido. Coloquei aqui água e sal. E vou colocar aqui as nossas batatas pra cozinhar. Até elas ficarem bem molinhas. Já tirei aqui a pressão da panela. Ficou 25 minutos, tá? Na pressão. Vamos ver. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar cozinhando mais uns 15 minutos com a tampa aberta. Pra dar uma reduzida nesse molho, tá? Então eu vou deixar aqui enquanto a gente faz o nosso purê. Bom, pessoal, eu vou ensinar um truquezinho aqui pra ajudar a engrossar esse molho. Eu coloquei aqui mais ou menos duas colheres de farinha. Misturei com um pouquinho de água. Muito importante não jogar a farinha direto aqui nesse caldo quente porque vai empelotar. Então eu vou jogar aqui. E eu já misturo pra incorporar aqui essa farinha no molho. Vou tirar também o nosso galho aqui, ó, de ervas. E vou deixar cozinhar aqui mais um pouquinho. E eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado final, tá bom? A batata já cozinhou aqui, tá? Pelo mesmo tempo que eu deixei na pressão ali a carne. Eu vou escorrer um pouco dessa água e já volto aqui. E agora, aqui nessa panela mesmo, tá? Eu poderia pegar o amassador, mas eu vou fazer mais rústico. Eu vou amassar as batatas diretamente aqui na panela. Já vou ligar no fogo baixo. E vou amassar elas aqui mesmo. Prontinho, ó. Nesse ponto elas já estão bem amassadas. Se ficar uns pedacinhos, não tem problema. Se você prefere um purê mais lisinho, aí você pode passar no amassador, tá? Eu vou colocar aqui agora o leite. Tô colocando aproximadamente uma xícara. Vou colocar também pimenta moída branca, tá? Pimenta do reino branca. E um toquinho de noz moscada. E mexe. E olha só como é rápido de fazer, gente. Essa versão eu acho muito prática. Você pode também colocar aqui nesse momento um pouquinho de manteiga. Pode colocar também um pouco de queijo ralado. Essa é a hora, tá? E aí aqui eu não vou colocar sal, porque eu já cozinhei a batata. Eu experimentei aqui o purê. Achei que não precisa. Mas aí você nesse momento já acerta a prova. Vê se tá bom de sal. Senão você pode acrescentar mais, tá bom? E olha só como ficou o resultado final, gente. Vejam só que suculenta que ficou essa carne. O molho já ficou bem espesso. E tá aqui o purê de batatas também. E aqui também montei um prato pra mostrar pra vocês como que ficou por dentro. Olha só que bonito. A carne tá super macia. O molho tá, gente, uma delícia. Vocês não acreditam, sério. A cerveja preta faz toda a diferença. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam fazer essa receita deliciosa aí pros pais de vocês. Todo mundo tenha um feliz dia dos pais. Eu tenho certeza que essa vai ser uma ótima opção aí pra você fazer no almoço de dia dos pais. Comenta aqui embaixo se você curtiu essa receita, essa versão de bife a rolê. E não esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E também compartilha essa receita com todos os seus amigos que eu tenho certeza que eles vão adorar. Beleza? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.